Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 30 coisas que você não sabia em 10 minutos. Você sabia que as joaninhas do hemisfério norte iniciam e terminam suas vidas com uma grande reunião? Quando chega o inverno, esses animais instintivamente começam a se reunir em um só lugar para poder hibernar na companhia de centenas de outras de sua espécie. Quando chega a primavera, as joaninhas aproveitam que estão todas juntas e se acasalam para deixar a próxima geração. Só que esses insetos só vivem um ano. Então não se sabe como as novas gerações acabam se encontrando nos mesmos locais todos os anos. Esta é uma cerveja feita com excrementos de elefante. Foi elaborada por uma empresa japonesa e muito vendida no dia da mentira em 2015. Bem, não se trata de nenhuma pegadinha. De fato, a cerveja foi fabricada com elementos de excrementos de elefante. Uma manada de 20 elefantes excreta quilos de café diariamente. A bebida exótica de sabor suave é feita com grãos ingeridos pelos animais e que ao passar por todo o aparelho digestivo do elefante ganha o seu sabor único. Os mosquitos te enchem um saco? Sabia que você pode comê-los? Saiba que eles são uma fonte muito boa de proteína. Algumas tribos na Tanzânia e no Quênia consideram esses bichinhos chatos uma iguaria. Eles caçam os mosquitos, secam, os transformam em hambúrgueres e depois os comem. Deu até água na boca, não? Todo carro que você já viu na vida começou como um modelo de barro. Não importa quanta tecnologia e computação gráfica tenham, as marcas automotivas avançadas constroem modelos de barro de seus carros para ver como eles seriam na vida real. Eles usam uma estrutura de madeira e espuma onde moldam e esculpem a forma do carro com argila. Esses modelos podem custar centenas de milhares de dólares. É assim que funciona a máquina que alinha os pinos do boliche. É assim que filmaram essa cena de Piratas do Caribe, com fundo completo de telas azuis. E os animadores ajudaram a simular o balanço do barco no oceano. O canal do YouTube Share My Recipes faz vídeos de sabonetes muito originais. Como este aqui, por exemplo. Um sabonete espacial. Absolutamente tudo é feito de sabonete. O resultado final é incrível. E por falar em sabonete, neste vídeo microscópico, podemos ver como ele destrói os lipídios nas membranas de uma bactéria. Em Uganda, quando a energia acaba ou a internet cai, as pessoas brincam disso. É assim que os sapos grudam na superfície. Parece até que possui cola no abdômen. Você pode imaginar estar ao mesmo tempo durante o dia e a noite? Porque isso só acontece em alguns lugares do planeta. E em condições específicas. É chamado de zona mesopelágica, ou zona crepuscular. Aqui você pode ver os lugares onde esse fenômeno pode ser visto. Em Amsterdã, há quatro vezes mais bicicletas do que carros. Observe como as crianças são levadas para a escola. Não usam ônibus escolares. Essa pessoa inventou um canudo de vórtice duplo. Parece incrível, mas realmente não serve pra nada. Se você tiver uma impressora 3D, pode imprimir as peças para fazer um zootrópio de luz. Uma máquina ótica que roda uma série de imagens estáticas através de um movimento circular. Veja o resultado. Poderá ver uma sequência em movimento. É assim que são movidos os grampos de sutura. Exercendo um pouco de pressão, eles abrem. O cão selvagem asiático Dolly marca seu território dessa maneira. Ele faz xixi levantando as duas patas. Apesar do seu enorme tamanho e braços curtos, acredita-se que o Tiranossauro Rex tenha sido excelentes nadadores. Capazes de nadar por muitos quilômetros em águas abertas. Os corvos são monogâmicos, ou seja, tem apenas um parceiro. Este casal mostra o quanto se conhecem neste curioso voo dançante. Olha como os botes salva-vidas se inflam rápido. É só puxar uma cordinha que o cilindro dentro dele libera um gás que infla o bote. Essa é a velocidade com que uma tempestade se move. Você sabia que nossas feridas cicatrizam mais rápido durante o dia do que a noite? Isso ocorre porque as células fibroblásticas da pele, responsáveis pela reconstrução dos tecidos danificados, respondem com mais eficiência entre as 8 e as 20 horas. Para você ter uma ideia, um estudo mostrou que queimaduras que foram feitas durante a noite levam 28 dias para cicatrizar, enquanto aquelas que foram feitas durante o dia levam 17 dias. Você sabia que existem terremotos na Lua? São chamados de terremotos lunares e ocorrem cerca de 3 mil vezes a cada ano. Ao contrário dos terremotos terrestres, que geralmente não ultrapassam 60 segundos de duração, neste satélite, os movimentos sísmicos mais curtos duram até 10 minutos. Os terremotos lunares são produzidos por impactos de meteoritos e pelo aquecimento do sol. E a razão pela qual eles não causam o mesmo estrago que na Terra é que eles têm uma magnitude máxima de 5 na escala Richter. Você sabia que os pilotos de Nazca perdem uma quantidade significativa de peso durante as corridas? Principalmente devido à desidratação que sofre dentro dos carros. Os pilotos precisam se submeter a temperaturas acima de 100 graus Celsius durante as corridas. Isso durante 2 ou 3 horas. Por isso eles devem usar dietas ricas em carboidratos e proteínas, para não perder massa muscular. Ao mesmo tempo, devem se exercitar o suficiente para que seu peso não varie e afete o desempenho dos veículos. Você sabia que dá para imprimir chocolate em 3D? Muitos fanáticos das impressoras 3D estão tentando criar máquinas extratoras capazes de derreter chocolate e usá-lo nesses dispositivos e assim executar todos os tipos de formas. Embora, claro, não seja nada fácil, já que qualquer mudança de temperatura pode bloquear a saída minúscula de tinta. Além do mais, chocolate leva muito mais tempo para secar. Criar estruturas complexas com chocolate, como vemos aqui, pode ser muito mais difícil do que com plástico. Quem sabe no futuro teremos sobremesas impressas em 3D? Seria bem interessante. Isso que estamos vendo é talvez a combinação perfeita entre o primitivo e o moderno. Trata-se de uma pequena planta de energia hidrelétrica, baseada num potente moinho de água. Como podemos ver, quase toda a estrutura foi feita à mão. As peças do gerador elétrico foram adaptadas para trabalhar com esta roda primitiva. Apesar do desenho ser pouco ortodoxo, funciona muito bem para gerar energia para uma comunidade. Agora veremos como é feita a receita original do ganjang gejan. Um prato coreano à base de caranguejo ao molho. Tudo começa com a higienização dos caranguejos congelados. Depois são cozidos em água temperada com shoyu, cebolinha, pimenta, pimentões e alho. Posteriormente são marinados em pasta de pimenta coreana. E voilá! Parece apetitoso? O arco e flecha é uma das armas mais primitivas criadas pelo ser humano. Mas ser antiga não significa que seja fácil criá-la. Isso é o que mostra o criador responsável pelo canal Primitive Technology. Para fazer esta arma é preciso primeiramente escolher um tronco que tenha a flexibilidade correta. Ele não precisa só derrubar a árvore, como também deve cortar o tronco de tamanho adequado para depois esculpí-lo. Depois ele precisa fazer uma corda com a casca de uma árvore muito forte para finalmente amarrar no arco. Um processo que não é nada simples. Depois é preciso fabricar as flechas. E neste caso o criador usou apenas ferramentas primitivas. Este é o maior vertedouro do mundo. É chamado de Morning Glory e esvazia a barragem de Monte Cialudan na Califórnia. Quando a água atinge uma certa altura para evitar inundações, ele suga 1 milhão 360 litros por segundo. Olha como ele fica quando a água está num nível muito baixo. É enorme! Você está olhando para a imagem panorâmica de maior resolução da superfície de Marte. Ela tem 1,8 bilhão de pixels. Para você ter uma ideia, a câmera de um smartphone de última geração tem entre 12 e 64 megapixels. Está composta por mais de mil fotografias tiradas pelo rover Curiosity da NASA por mais de 6 horas e meia para obter a melhor iluminação. As imagens são capturadas apenas entre meio-dia e duas da tarde. Então o panorama é composto por fotos tiradas em vários dias seguidos no mesmo local. Você sabia que muita gente que desiste de criar seu peixinho dourado o despeja na privada? Já que ele vive na água e é bem pequeno. Bem, a verdade é que em águas silvestres, este animalzinho pode chegar a pesar mais de 3 quilos. Além disso, esses peixinhos são carnívoros e podem se tornar uma espécie invasora muito problemática para muitos ecossistemas. Então, se você não pode mais criar um peixinho dourado, dê para a adoção e jamais o jogue no vaso sanitário. Você já ouviu falar que as conchas emitem o som do mar? Bem, isso não deixa de ser verdade. Se você ouvir uma concha que encontrou na praia, provavelmente é isso que vai ouvir. É que na realidade o que ouvimos é o barulho do ambiente ressoando dentro dela, devido a sua forma oca. O mesmo aconteceria com um copo vazio. O que você vai ouvir é a maneira como o ar flui dentro dos sons que estão sempre lá. Mas não os ouvimos sem a ajuda de um objeto ressonante. Nos meados do século XIX, as pessoas tinham que gastar muito tempo para tirar uma foto. Devido à exposição à luz que demorava em média entre 15 e 30 minutos para obter uma imagem com detalhes identificáveis. Ao longo dos anos, as câmeras foram se modernizando e o tempo para tirar uma foto otimizou para 7 minutos. Claro que mesmo assim era bastante tempo. Talvez seja por isso que antigamente as pessoas não sorriam para as fotos. Você já viu fotos da Torre Eiffel tiradas à noite? Saiba que na verdade é proibido publicar tais fotos. As luzes do monumento pertencem à empresa que opera a Torre Eiffel e estão protegidas por regulamentos de direitos autorais. Mas devido aos milhões de turistas que visitam Paris todos os anos e quebram essa regra, a empresa não aplicou a lei. Embora ainda esteja em vigor e você possa lê-la em seu site. Você sabia que Brad Pitt fez uma pequena aparição em Deadpool 2? Você mal pode vê-lo, pois ele apareceu por dois segundos apenas. Sua participação foi muito curta. Embora seu personagem estivesse presente em várias cenas. Era Vanisher, o homem invisível. E devido ao seu super poder, não o vimos. E ele também não falava. Então nunca ouvimos sua voz. Ele só aparece quando o personagem morre eletrocutado. Já que interfere na sua invisibilidade. Pra essa pequena aparição, Brad cobrou mil dólares e um café. As empresas japonesas, ao contrário de nós, não usam assinaturas pra firmar um contrato. Em todo tipo de documento, usam carimbos de tinta. Mesmo em trabalhos artísticos. Geralmente usam dois tipos. O Inkan, pra assuntos oficiais. E o Hanko, pra assuntos pessoais. Na maioria das vezes, os japoneses obtêm seus selos depois de terminar o ensino médio, antes de começar a faculdade. Este é o brinquedo mais vendido do mundo. O Cubo Mágico. Em quatro décadas, mais de 450 milhões de unidades foram vendidas. Seu incrível sucesso se deve ao fato de que não é um brinquedo pra crianças. E sim pra pessoas de todas as idades. Se você pensa que apenas cães e gatos podem ser levados pra passear, está enganado. O youtuber Jerry nos mostra o contrário. Ele construiu um aquário de acrílico e um carrinho de alumínio, no qual ele passeia com seus peixes pelas ruas da cidade. É equipado com uma bomba de ar e um sistema de filtragem e iluminação. Esse é o sapo enrugado de Kukenam. É apelidado de sapo de pedra por causa de sua maneira peculiar de escapar. Quando em perigo, encolhe suas extremidades e rola pelas encostas como se fosse uma pedra. É tão pequeno e pesa tão pouco que nem se machuca. Caso você já tenha se perguntado, é assim que eles colocam os barcos dentro das garrafas, dobrados. Finalmente, depois de seis filmes e vinte anos, Scratch da Era do Gelo pôde desfrutar de sua bolota. Uma espécie de despedida do estúdio de animação. Este é um dos fogos de artifício típicos da Tailândia. Trata-se de uma roda pirotécnica conhecida como Van Fai. Ela tem vários buracos que permitem que o foguete gire e desenhe círculos de fumaça no céu. Esta empresa vende malas e baús com trens de brinquedo dentro. Observe as asas dessa mosca. Ela se chama Goniurella tridens. E cada uma de suas asas tem um padrão em forma de formiga. Que evoluiu dessa maneira para confundir e deter seus predadores. Usando o solo lunar como substrato, os cientistas da NASA conseguiram cultivar plantas. O que significa que se um dia criarmos uma colônia lunar. Em teoria, poderíamos usar o solo lunar para cultivar muitos de nossos alimentos. Quantos anos você tinha quando aprendeu a jogar este jogo? Essas câmeras deveriam ser obrigatórias para veículos grandes como caminhões. Que bloqueiam a visibilidade à frente na rodovia. O All Creator cria incríveis peças de arte. Feitas com tinta, resina e miniaturas que ele mesmo faz. Neste vídeo, podemos ver ele criando o iceberg que afundou o Titanic. Deixaremos seu canal para que você possa ver mais de suas criações. Você sabia que a Starbucks nos Estados Unidos pode receber pedidos de pessoas mudas ou surdas? Veja como uma câmera aparece na tela e a pessoa faz os pedidos usando linguagem de sinais. Essas substâncias gelatinosas são milhares de ovos de salamandra. Os aviões Super Scooper são usados apenas para combater incêndios florestais. É assim que eles enchem um tanque com mais de 5 mil litros de água. Fazem isso em apenas 12 segundos. E depois, os pilotos os jogam no fogo. Era assim que nossos ancestrais faziam música. Esse é um dos primeiros litofones. Um instrumento musical rudimentar feito de pedras. Este é o maior conjunto de quartzo do mundo. Pesa 4.100 quilos. E mede 3 metros de largura por 3 de altura. Os garimpeiros que o extraíram levaram mais de 5 anos para removê-lo. A maioria das espécies de Baiacu são tóxicas. Sua toxina pode matar 20 humanos. Fofinhos e mortais. Aposto que você nunca viu este animal antes. É a salamandra do norte. Parece um dragão. Você já reparou que em todos os aviões existe um assento que possui um símbolo preto acima da janela? Este símbolo indica os pontos de melhor visibilidade fora da aeronave. Ou seja, no local onde se pode observar melhor as asas, o motor e o exterior. Depois de uma grande refeição, os crocodilos ficam vulneráveis. Eles comem tanto que não podem se mover. Você sabia que é possível fazer música com uma régua? Para comemorar o Dia das Mães, o KFC e a floricultura ProFlowers criaram uma das colaborações mais estranhas. Um arranjo de flores com pedaços de frango. Esta é a língua de um gato vista por um microscópio. Como você pode ver, está coberta de espinhos pontiagudos, curvados na mesma direção. E eles são os responsáveis por deixar a língua do gato áspera. Cada um desses espinhos tem uma cavidade que coleta saliva e ajuda a distribuí-la pelos pelos através das lambidas. Graças a isso, é capaz de eliminar pulgas, sujeira e refrescar os pelos que cobrem seu corpo. A pressão ocular é um exame que se utiliza uma tinta colorida para detectar a presença de lesões ou corpos estranhos nos olhos. Uma vez aplicado, é solicitado que o paciente pisque algumas vezes. Este movimento espalha tinta. Em seguida, é projetado uma luz azul sobre os olhos. Qualquer problema sobre a superfície da córnea ficará evidente por causa do corante. Ele aparecerá de cor verde debaixo da luz azul. Esta foi a primeira máquina de venda automática do mundo. Foi criada por Heron de Alexandria há 1900 anos atrás. Quando uma moeda era inserida, uma alavanca de metal subia. E o mecanismo soltava uma pequena quantia de água benta. Este veículo, chamado Zetriton 2.0, é um triciclo campista anfíbio que oferece a liberdade de viajar tanto por terra quanto por água. Passar da terra para a água é relativamente simples. Primeiro é necessário recolher as rodas, depois encher os insufláveis. Em seguida, é só abaixar um pequeno motor elétrico com uma hélice e pronto. Dentro da cabine, cabem duas pessoas confortavelmente. Observe esses golpes e movimentos. Até parece que são fáceis, não? Parece até que foram tirados de um jogo de videogame. Todos sabemos que existem muitos pássaros que pescam peixes pra comer. Mas você sabia que existe um peixe que caça pássaros pra comer? É o caso do carapau gigante. Este é o som produzido pelas formas quentes de takoyaki ao colocar manteiga. Os artistas Richard Craig e Dan Harvey criam obras de arte com grama. Depois de plantar as sementes, guardam as telas num quarto escuro e projetam uma imagem sobre elas. As áreas que recebem mais luz tornam-se exuberantes e verdes. Enquanto que as partes que crescem na escuridão tornam-se mais amareladas e de cores mais claras. Incrivelmente, os pilotos do Monster Truck podem fazer com que um caminhão de 5 toneladas dê uma cambalhota frontal. Esta é simplesmente a cadeira dos sonhos de um mecânico. O Human Hoist possui braços e rodas dobráveis pra obter uma posição ergonômica em todas as tarefas realizadas numa oficina. Pode se elevar e abaixar sempre que o mecânico quiser. Esta esfera é um mapa em escala do nosso universo. Cada um de seus 380 mil pontos gravados a laser representa uma galáxia. Para promover a série de televisão Halo, foi projetado um enorme holograma de 18 metros de altura de Master Chief em vários países, como Canadá, México, Austrália e Brasil. Aqui você pode ver como eles montaram tudo. Todd Robbins é um escorpião da vida real. Este homem é capaz de recriar os movimentos de personagens de videogame com um kunai e uma corrente. Agarrando uma bola lançada a 300 metros de altura. Estes golfinhos parecem estar nadando, mas na realidade estão dormindo. Os golfinhos utilizam o sono hemisférico. Isso significa que a metade do seu cérebro descansa, enquanto o outro permanece em estado de alerta. Este é um dos insetos mais raros do nosso planeta. O besouro trilobita. É um fóssil vivo. Benford captou o momento exato que seu companheiro foi arrastado por uma onda. Hoje em dia, os meteorologistas usam todo tipo de ferramenta e tecnologia para nos informar a previsão do tempo. Mas você sabia que alguns anos atrás, eles faziam isso riscando uma lousa com giz de cera? Você sabia que existem janelas capazes de andar e girar sobre trilhos a 90 graus? São realmente versáteis. É possível tocar um violino com uma prótese de braço. Veja como o Manami Ito faz isso. Scott Blake cria esses pequenos scripts perfurados que, ao folheá-los, criam pequenas e satisfatórias animações. Estes são os vórtices que formam a fumaça de um incenso. Este é o sinograma chinês mais difícil do mundo. Requer 56 traços para escrever. A forma escrita dele pode ser encontrada com o Bian Bian Mian. Um tipo de macarrão largo e chato, popular na província chinesa de Shanxi. Se algum dia você escutar esse som, procure um abrigo. O som da eletricidade entre as mãos e o cabelo, pronuncia uma descarga elétrica. As pessoas que tiveram contato de perto com relâmpagos, ouviram este som saírem de seus corpos. Este instrumento de ar tailandês, chamado Kain, produz alguns sons bem peculiares. Takada Yumi possui uma das orelhas mais flexíveis do mundo. Ela não é só capaz de esticá-las absurdamente, como também podem segurar. Como este self-stick, por exemplo. Essa conta do TikTok filmou por acidente a dança de acasalamento de um beija-flor. Olha como os gatos de Mogo-Mogo pintam uma cerejeira com alguns marcadores presos em cordas. Parece até que os besouros do gênero clamissos estão sempre usando um agasalho roxo. Essas lentes nos mostram como as pessoas com diferentes problemas de visão enxergam o mundo. As batalhas entre rãs africanas são bem intensas. Olhe como são colhidas as cenouras. Observe esta imagem. Agora te mostraremos como conseguiram tirá-la. Os elefantes recém-nascidos levam apenas algumas horas para aprender a ficar de pé e andar. O curioso é que para aprender a usar suas trompas para beber água, pode levar até um ano. Enquanto isso, provam diferentes técnicas. Aqui podemos ver o ataque de um plástico. Grandes felinos também gostam de caixas. Olha como os caracóis bebem água. Bem agressivo, não? Este não é um vídeo gravado com celular. É uma animação feita por computador. Este é o som que um buraco negro produz. Provavelmente você está se perguntando o que tem de tão interessante no redemoinho. O curioso é que este está girando na superfície de Marte. O vídeo foi capturado pelo veículo da NASA Curiosity. Você sabia que os golfinhos também dão as mãos? O contato das barbatanas dianteiras são utilizadas como forma de comunicação para estabelecer amizades e laços sociais entre os membros do grupo. Os Traps são a família mais alta do mundo. A altura média dos cinco membros é de 2.3 metros. O membro mais baixo da família é Christine, a mãe, que mede 1 metro e 91. O mais alto é Adam, o filho mais velho. Mede 2 metros e 27. Kevin Perry recriou a introdução da Netflix com equivalente a 30 dólares de linha e muito tempo e dedicação. Veja o resultado. Neste vídeo, podemos ver quanto tempo levaria uma nave viajando na velocidade da luz para dar a volta em todos os anéis de Saturno. Apenas 3 segundos. Você sabia que com uma folha de papel e um elástico, você pode fazer um lançador de aviões de papel? Veja até onde eles vão. O Diplodocus, um dinossauro extinto, é um animal com a cauda mais longa que já existiu. Chegava a medir até 15 metros de comprimento. Ele a usava como arma para se defender de predadores. Chet Edsel criou esta abominação, o Furb Troller. Um controle de Xbox funcional com a carcaça de um furb. Os joysticks são seus olhos. Este canal do YouTube cria miniaturas incríveis de casas e lugares abandonados. O nível de detalhes é realmente impressionante. No canal deles, você encontra miniaturas de casas de filmes e videogames. Esta é a maior corrente de bolhas de sabão. Foi feita por Pierre Fussier em 2020. 43 bolhas. Polar Playground é uma loja de doces em Los Angeles, cuja especialidade são os bonecos de algodão doce. São verdadeiras obras de arte. É assim que se parecia um Mike Sully de Monstros S.A. na primeira versão do filme. Mike não tinha braços. E Sully tinha tentáculos em vez de pernas. Caso alguém não saiba, lutas do estilo WWE são falsas. Os lutadores ensaiam tudo. Observe e ouçam como os movimentos são sincronizados. Aparentemente, o galo que estava em alerta não viu o falcão que rondava as galinhas. Então, o humano teve que suar o alarme. Você pode imaginar a sorte que deve ter uma pessoa que, depois de perder sua aliança de casamento, a encontra no corpo de um peixe? Chris Van Wagner transformou seu Subaru 2017 no Relâmpago McQueen. Algumas aranhas fêmeas matam e comem seus parceiros após o casalamento. Por isso, os machos de algumas espécies são catapultados para longe delas para evitar de serem devorados. Em Las Vegas, existe um supermercado surreal, onde nada é o que parece. Os produtos são muito estranhos. Creme dental para aumentar os músculos, frango tatuado, carne de mamute, entre outras coisas raras. Tudo é falso. É uma crítica social sobre a nossa dependência ao consumismo. Foi assim que as montanhas do Himalaia se formaram há milhões de anos. Isso aconteceu quando as placas tectônicas da Índia e da Eurásia colidiram. O impacto levantou a Terra, formando a cordilheira. Se você só usa o seu celular para fazer chamadas, vai querer comprar um desses. Ele não tem tela. Apenas um disco com o qual você irá discar o número que deseja. É como um telefone antigo, mas sem fio. Olha o tamanho do crânio de uma baleia azul. Esta forma de entretenimento combina cinema com teatro. A tela gigante é usada para projetar o palco, enquanto os atores usam adereços para dar um efeito tridimensional. Veja como eles filmaram essa cena do novo filme do Batman. Algumas árvores cultivam suas flores e frutos diretamente de seus troncos. É uma estratégia para que os animais trepadores possam polinizar ou dispersar suas sementes, como a jabuticabeira brasileira. Esta é uma instalação de arte na fábrica de automóveis Hyundai, na Coreia. Veja como esses postes de metal criam figuras em movimento. Chan Yutan detém o recorde mundial do Guinness por soprar o maior número de bolhas de sabão dentro de outra bolha maior, atingindo 783 bolhas antes que a maior estourasse devido ao piso. Esse é o Facial Fitness Pal, uma invenção japonesa para exercitar o rosto e assim evitar a flacidez e o aparecimento de rugas. Não sabemos se realmente funciona, mas parece ser muito engraçado. Não pode ser tão ruim, já que até Cristiano Ronaldo recomenda. Olha quanto tem de fiapos nos filtros de secadores industriais. Esta é uma equidna, também conhecida como tamanduá espinhoso. Olha como elas bebem água. Muitas padarias industriais usam essas máquinas para fazer pães. Basta colocar a massa e a máquina faz o resto. Parece mágica. É possível fazer um tornado de fogo com uma fogueira, ventiladores e muito tempo livre. Esta máquina de distribuição é projetada para ficar presa quando você compra uma bebida. As pessoas precisam chacoalhar a máquina para liberar a lata. Foi fabricada assim de propósito, pois segundo o fabricante, o refrigerante fica mais gostoso se você agitá-lo antes de consumi-lo. Boa publicidade! Isso é o que acontece se você mergulhar uma bexiga cheia de ar dentro de nitrogênio líquido. Parece que ele se desinfla, mas o que realmente acontece é que o nitrogênio no interior esfria tanto que passa do estado gasoso para o líquido. Os líquidos ocupam muito menos espaço do que os gases, e uma vez que é aquecido novamente, ele retorna a seu estado gasoso e a bexiga infla novamente. Isso é o que acontece quando você coloca rodinhas de carrinho de supermercado num carro. É assim que as cobras comedoras de ovos rompem as cascas. Elas movem seus corpos dessa maneira. Ouça como ela quebra o ovo. O maior tornado já registrado se formou em 31 de maio de 2013 em Oklahoma. Tinha um diâmetro de 4.2 quilômetros. E seus ventos atingiram velocidades de 475 quilômetros por hora. Aqui você pode ver uma comparação com o Tornado Comum, a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel e Burj Khalifa. Thermaclip é uma solução não invasiva e eficaz para o fechamento de feridas sem a necessidade de pontos. Pode ser usado em qualquer tipo de lesão. Sua aplicação não é dolorosa e previne cicatrizes. Alguns agricultores usam gás e fogo para matar as pragas das plantações. O fogo não queima as plantações, pois só entra em contato com as plantas por um instante. Esta máquina imprime qualquer imagem na espuma da cerveja ou de outras bebidas espumosas. Você pode enviar seus próprios desenhos e fotos. Otto Diffenbaum disfarça drones de qualquer coisa. Desde logos, personagens e produtos. Essas são algumas de suas melhores criações até agora. Talvez o mais legal seja esse do Harry Potter em sua Nimbus 2000. Esta é uma máquina de desenho de hamsters alimentada por hamsters. Este é o mecanismo de defesa que as corujas usam para afugentar os predadores. Estalam os bicos e estendem as caudas e asas. Este é Kalim, um adolescente com uma doença estranha e desconhecida que fez suas mãos crescerem de forma descomunal. Cada uma pesa mais de 3 quilos. Apesar disso, Kalim vive uma vida relativamente normal. Escova os dentes, penteia os cabelos, se alimenta sozinho e visualiza sua conta no Instagram. Tudo com a ajuda de seus polegares. É assim que os elefantes derrubam os frutos das árvores. Seu tamanho e peso ajuda muito nessas horas. Esta é a Fender Blender, uma bicicleta ergométrica com a qual você pode fazer shakes usando energia produzida por suas pernas. Os cisnes sabem muito bem como pousar com estilo. Se você tiver dois dispositivos Apple, como um iPhone e um iPad, você pode usar esse truque para copiar e colar imagens entre os dispositivos. Os tigres são principalmente carnívoros. Mas você sabia que eles também comem frutas, plantas e pasto? Além de fornecer vitaminas e minerais à sua dieta, comer pasto os ajuda a expelir pequenos ossos e bolas de pelo. Este leão marinho usou uma baleia como prancha de surf. Este é o Poço da Arvaza, no Turcomenistão. Em 1971, um grupo de geólogos estava procurando por petróleo quando perfuraram o solo e encontraram um enorme bolsão de gás natural. Eles acenderam esperando que se apagasse em questão de dias. Mas o fogo não parou e está queimando há mais de 50 anos. Hoje em dia é um lugar turístico. Isso não é uma borboleta. São as incríveis ilusões de ótica de Johannes Stutter. Com a ajuda da flexibilidade do corpo humano e um pouco de tinta, conseguem enganar nosso cérebro. É realmente lindo. É assim que a chama de uma vela se parece na microgravidade da Estação Espacial Internacional. O salto mais alto documentado de um grande tubarão branco fora d'água foi de 4,5 metros. É assim que uma explosão nuclear seria a quilômetros de distância. Um grupo de futebolistas austríacos inventou um novo esporte radical, que é sem dúvida uma das versões mais estranhas do futebol. É jogado nas encostas mais íngremes dos Alpes. Os reflexos dos gatos são pelo menos 1,5 vezes mais rápidos que os dos cães. Esta é uma das razões pelas quais as seringas hipodérmicas não são reutilizadas. Olha como fica sua ponta após usá-la apenas uma vez. Semelhante aos gatos, os ursos também ronronam. Esse é o som que fazem. A música que você está prestes a ouvir foi produzida por 70 tentilhões zebra e 14 guitarras elétricas. Foi em uma instalação artística no Museu de Belas Artes de Montreal. Chand Bauri é o maior poço escalonado do mundo, localizado na Índia. Possui mais de 3.500 degraus que descem 30 metros. Devido às suas diferentes composições, esses líquidos se repelem até entrarem em contato com o fluido que corresponde à sua própria composição. Este é o FX2, um robô bípede projetado para melhorar a capacidade de andar dos humanos. E é capaz de agarrar coisas. As bolsas na bochecha do hamster podem se esticar até 5 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura. E é assim que eles tiram tudo lá de dentro. Para ver o que está atrás delas, as corujas não precisam de olhos na parte de trás de suas cabeças. Se quiserem, podem virar a cabeça até 270 graus sem mover o corpo. Parece que mesmo que estejam movendo os olhos, nunca saem do alvo. É assim que são colocadas as cerdas nas escovas de dentes. Este é o conceito de um supermercado em que você não precisa sair do carro para fazer compras. Na vitrine, você escolhe cada um dos produtos das prateleiras giratórias, coloca na esteira e depois paga. Como as lesmas não têm conchas rígidas como os caracóis, podem passar por buracos muito menores que o diâmetro de seus corpos. O youtuber MRV criou um vídeo em terceira dimensão, onde você pode experimentar em primeira mão o tapa que o Will Smith deu em Chris Rock no Oscar. Você pode escolher qualquer uma das duas perspectivas. O Epíbolus insidiator, mais conhecido como peixe aspirador, se parece com qualquer outro peixe, até ficar com fome. É como se sua boca se separasse do corpo por alguns segundos. Este é um dispositivo usado por ginastas para treinar seus movimentos. Assista e ouça como um caça F-18 quebra a barreira do som e cria cones de vapor. É assim que uma pessoa que nunca viu ou provou pizza na vida, come pela primeira vez. Estes são os membros de uma tribo africana que nunca esteve na civilização. O Bulgari Octo finíssimo é o relógio de pulso mais fino do mundo, com apenas 1,8 milímetros de espessura. Todo ano, um pouco da areia do deserto do Saara viaja para as montanhas congeladas da França e da Suíça, pintando a neve de cor ocre. Veja como esquiam sobre ela. Graças a essa pessoa corajosa, podemos ver como um tornado se forma bem de pertinho. Observe como o braço de um arremessador profissional se move quando ele arremessa. Niu Mendoza é um artista que usa tecnologia digital e mecânica para dar vida a objetos e espaços. Estes são alguns de seus trabalhos na exposição do Museu da Criança em Pittsburgh. Qualquer criança se interessaria por arte com essas obras. Este é um dócil gatinho que nasceu com quatro orelhas. Apesar disso, não tem problemas para ouvir. Você pode segui-lo no Instagram. Ouça como Andy Serks modula sua voz para criar o personagem de Smeagol e Gollum no filme O Senhor dos Anéis. Smeagol. Premised. Smeagol. Smeagol. Focas tiram sonecas subaquáticas no fundo da floresta de algas marinhas. Os peixes sapos possuem a aparência mais triste do oceano. Esta é a piscina natural mais perigosa do mundo. Está localizada na costa das cataratas Vitória na África. Há poucos centímetros do seu limite, há uma queda de mais de 100 metros. Seu nome é Piscina do Diabo. Agora você sabe porquê. Um dos papéis mais importantes que o suricate desempenha é o de vigia. O encarregado se mantém nas patas traseiras, procurando perigos em potencial. Às vezes o ponto de vista que eles escolhem é muito peculiar. A síndrome do cabelo impermeável é uma anomalia rara do couro cabeludo. A condição é caracterizada por cabelos prateados, secos, crespos, que crescem em diferentes direções e são praticamente impossíveis de pentear. O artista Hydra Lady Al cria versões realistas de personagens animados. Aqui você pode ver a Lilo de Lilo e Stitch, o Flecha dos Incríveis, Joe Garner de Soul, Bruno e Maribel Madrigal. Deixarei no seu Instagram para que você possa ver mais de suas criações. Você já viu como é fabricado o macarrão instantâneo? Bem, antes de tudo, uma máquina mistura a farinha, o sal e a água para criar uma massa. Uma máquina corta a massa em pedaços finos que viajam para um recipiente. Aqui eles são cozidos a vapor e desidratados. E finalmente são transferidos junto com os condimentos para as embalagens descartáveis. É assim que as folhas de muitas plantas crescem. Elas se desenvolvem pouco a pouco. Você sabia que alguns processadores de computador geram tanto calor que você pode cozinhar em cima deles? Claro que não é tão fácil, já que você tem que deixar o alimento em cima dele por várias horas. Melhor não tentar, pois é muito perigoso. Perigo! Ouviram bem? Pre- Ri- Go! Os peixes boi têm grande flexibilidade e prensa no lábio superior. Ou seja, cada lado se move independentemente do outro. É como se fossem dois lábios. Observe como eles agarram uma corda. As tarântulas gigantes mantêm pequenos sapos como animais de estimação. As aranhas protegem os sapos dos predadores e, em troca, os sapos comem os insetos que comem seus ovos. Mais de 3 milhões de crianças por ano são levadas ao hospital por engolir peças de lego. Devido a isso, o termo legotomia foi inventado nos hospitais. Olha como os cuidadores ensinam os orangotangos criados em cativeiro a terem medo de cobras. É assim que eles enchem lagos artificiais com peixes. Eles viajam dentro de um recipiente e depois os esvaziam por meio de uma mangueira. O gás hélio faz sua voz suar mais aguda. Mas você sabia que existem outros gases que fazem sua voz suar mais grave? Um deles é um hexafluoreto de enxofre. Tem um que deixa a voz ainda mais grave. O clorometano. Você sabia que existe um desafio na internet que consiste em alinhar alguma parte do seu corpo com a capa de um livro? Aqui você pode ver algum dos melhores até agora. Este é o menor console do mundo. Se chama Thumb e mede apenas 3 por 1.8 centímetros. Tem tela de 72 por 40 pixels, 2 MB de memória de armazenamento e um alto-falante. Vem com 5 jogos pré-carregados. É assim que são feitos os picolés Magnum. Esta máquina corta o sorvete e o deposita em uma esteira congelada. Outra bate na esteira para evitar que grude. Finalmente são transportados para outra máquina que os mergulha no chocolate. Este peixe é conhecido como Baiacu Batata. Por causa de sua semelhança com uma batata. Ele passa a maior parte de sua vida enterrado na areia. Você passa muito tempo no computador jogando? Então vai adorar este teclado. Ele pode ser separado em dois se desejar. Você pode optar por usar apenas uma das metades se preferir. Já imaginou fazer uma bolha do tamanho do seu corpo? Pois Mr. Hacker nos ensina a fazer isso em casa. Tudo o que você precisa é um tubo de plástico flexível e água com sabão. Corte no meio do tubo e cole as duas pontas para formar um círculo. Corte um cabo que você não usa mais em forma de círculo. O resultado é incrível e muito divertido. Muitos insetos, como algumas espécies de besouros, são revestidos com uma substância amarga para impedir os predadores de comê-los. Este sapo descobriu isso da pior maneira. Esta é a praia de diamantes na Islândia. Pedaços de gelo se desprendem de uma geleira e acabam na areia preta da praia. Você já viu um milhão de mosquitos mortos juntos? Esses foram presos por um imã de mosquito. Uma armadilha feita com um atrativo químico que suga os insetos para dentro. Este é o ciclo de vida do maior caracol do mundo, o caracol africano. Eles podem medir até 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de altura. Aparentemente, isso é real. E não apenas passam nos desenhos animados. É muito comum as cacatuas dançarem ao ritmo da música. Esses animais adoram imitar as coisas. E têm uma capacidade auditiva muito boa. Pois mexem a cabeça e as pernas, imitando o ritmo. Esse é o som que os galos de Sálvia fazem para atrair as fêmeas. Estes são os pinguins voadores de Festo. Um grupo de robôs autônomos movidos a gazelio que flutuam em torno de uma determinada área. Seria muito legal vê-los em todos os shoppings. E se você gostou dos pinguins voadores, saiba que existe uma versão que você pode comprar. Embora não seja tão profissional quanto a outra. Se chamam Air Swimmers e são operados por um controle remoto. Esta é a água-viva ovo frito. Nem precisa dizer porque ela tem esse nome. Se alimenta de luz solar como uma planta. Guide do Gava nos ensina o que acontece quando um cão guia para deficientes visuais precisa ir ao banheiro. Em primeiro lugar, os filhotes procuram uma área onde haja terra ou grama. Ao encontrá-lo, eles circulam em torno de seu dono. E assim que o dono percebe, eles dão um comando que indica ao cão que ele pode urinar ou defecar. Neste caso, a palavra é bici. Quando o dono percebe que o cão para de se mover, ele toca suas costas para saber se está urinando ou defecando. Se as costas dele estiver reta, significa que ele está fazendo o número 1. Se estiver curva, é número 2. E assim saberá que terá que recolher a sujeira. Esta é uma das rotinas que foram vistas na final do Campeonato Mundial de Yo-Yo. A habilidade que eles possuem é incrível. Isso é o que acontece quando você combina um brinquedo magnético de escritório com uma bolha de sabão e fumaça. Este é o som que os gafanhotos Lodgkorn fazem quando se sentem ameaçados. Grilos e gafanhotos produzem sons batendo as asas. Foi assim que fizeram os efeitos especiais para o filme Uma Invenção Diabólica de 1958. Sine Racer é uma pista de corrida onde você pedala um monotrilho suspenso a 2 metros acima do solo ao longo de uma pista de 200 metros de comprimento na Nova Zelândia. Parece muito divertido. A banda subaquática dinamarquesa Beachway Music criou instrumentos e microfones capazes de tocar enquanto submersos na água. O resultado é verdadeiramente mágico. Se quiser ver o vídeo completo deixaremos na descrição. Os trajes dos motociclistas esportivos possuem airbags internos. No momento do impacto, eles acionam em 15 milissegundos na parte superior dos braços, cotovelos e pescoço do piloto, garantindo proteção instantânea em caso de queda. O tamanho da boca do megalodon, o maior tubarão que existiu, comparado a um tubarão de pontas negras, era gigantesco. Joseph é um inventor de máquinas inúteis. Esta é sua invenção mais recente. Uma máquina que o alimenta com uma refeição de 5 pratos. E aí E aí E aí E aí